o salve galera tudo bem com vocês montei na área bruxos e bruxas pega sua varinha já deixa aquele likezão se inscreve no canal que ainda não é inscrito e ativa o sininho isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais então sem mais enrolação bora para game player será que tem alguma coisa para mim ler eu tenho uma coruja mas a coruja não é minha né o maluco quer se encontrar já a minha coruja que não é minha mas é minha eu acho que é minha né não sei fale com o professor fig então vamos falar com o professor ei poderia me ajudar calma irmão agora não posso ajudar ninguém o negócio parecia tão perto agora parece tão longe anotar perto eu tenho ó e umas cartas aqui para o professor filho e velho o baú o professor é bom ver o senhor digo mesmo graças a merlin você está bem eu soube do ataque trasgos em hogsmeade senhor os trasgos usavam armaduras com um brilho sombrio como a coleira do dragão prata de duende renrock controlou o dragão com isso mas como e porque enviar trasgos para estavam lá por minha causa ouviu o renbrock conversando com victor hookwood renbrock estava em hogsmeade com o hookwood os trasgos era uma distração do renbrock para que o hookwood me pegasse mas a cirona e os clientes do três vassouros interferiram e ele não conseguiu isso é grave se os duendes do renbrock e os bruxos das trevas estão atrás de você eles querem o que encontramos no cofre eles querem o relicário o senhor descobriu alguma coisa nele sim sim descobri uma inscrição quando li em voz alta esse mapa apareceu encantamento inteligente com certeza é um mapa de Hogwarts mas não sei para onde leva leva a biblioteca mais precisamente até a sessão reservada e um pouco além eu tô vendo rastros de magia no mapa suspeitei que você veria alguma coisa vamos aprecio seu entusiasmo eu também estou ansioso para descobrir o que nos espera lá mas se aprendi alguma coisa com nossa experiência em green gods sem falar do que aconteceu com miriam foi que esse é um caminho muito perigoso gostaria que você trabalhasse com a professora rekti antes de continuarmos mas senhor a biblioteca não pode ser perigosa só estamos procurando um livro talvez seja só um livro mas temos que nos preparar para o pior venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa vamos avisar a professora rekti da sua visita tem que ó vamos lá aprender mais magia missão concluída os segredos da biblioteca eu acho não deu para ler a professora rekti então vamos lá na professora rekti tem uma missão para pegar por aqui ó é velho é só que você agora defende hogsmeade contra atrasgos talvez esteja se esforçando demais mas eu sou o bichão cara uma boa alma poderia me ajudar agora minha mulher mais tarde só pronto deixa eu neguei jeito agora creio que temos uns assuntos para discutir temos deixa eu me proteger o feitiço novo que queria me ensinar professora ótimo o professor fig falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente assim você aprenderá incêndio o feitiço de atear fogo é útil para acender tochas queimar teias de aranhas e quando necessário nos defender contra aqueles que querem nos machucar parece versátil de fato mas antes de começarmos quero que conclua algumas tarefas algumas delas vão te surpreender é incrível como os alunos acham que os professores não sabem quando acabar me procure então começaremos a praticar incêndio você sabe onde me encontrar quando terminar eu tenho que fazer uma rodada com luca brinden acho que varinhas cruzadas não é uma coisa tão secreta assim né se a terra professora sabe pronto estou aqui deixa eu só ver como é que tá a minha galera eu vou tirar esse daqui colocar esse aqui e esse aqui e reparos não adianta em nada o domos também não é se bem que eu só tenho essas duas né infelizmente galera só tem duas mais então vai essas duas mesmo e bom que voltou olá luca tudo pronto para próxima rodada de varinhas cruzadas está sim tem um grande duelo preparado mais uma rodada claro tudo pronto vamos lá ótimo você vai duelar em dupla sim a mão do ela com sebástea né sim o sebástea então vamos começar e se preparou para perder claro eu perdi a mão na sua areia a galera isso daqui é uma missão secundária tá varinha cruzadas segundo round é uma missão secundária das varinhas cruzadas que a professora me pediu para fazer tá vendo essa aqui é a tarefa principal esse que é a secundária com de vingos o levioso estupefato estupefato aqui ó nossa e me laço Vixe, eu apertei o botão errado, eu troquei mesmo... Eu troquei meus poderes, não sei nem o que eu aperto mais... A mulher entrou bem na frente... Morre meu elezinho... Pronto... É uma pena mais pessoas não poderem assistir... Eu esqueci que eu mudei as... Bravo! Veio melhor... É verdade... Você já chamou a atenção dos outros duelistas... Mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé... É melhor continuar praticando se quiser vencer... Ou pelo menos sobreviver a próxima rodada... Eu aviso quando estiver tudo pronto... Espero te ver lá... Tem que... A próxima rodada é para bexigas, por assim dizer... Vamos conversar com a galerinha que eu acabei de vencer... Talvez seja melhor eu focar em poções... Também acha? Você podia ter sido mais gentil comigo... Não... Parece que o torneio acabou para mim, graças a você... De nada... Eu posso entrar aqui agora? Não, não posso... Bom, então já fiz a missãozinha que ela pediu... A missãozinha secundária, bem rápida... Só ganhar da galera lá... Tem mais uma missão secundária para eu fazer aqui com o Lucas, galera... Olá, Luca... Posso usar o boneco de treino? É claro! Vou pegá-lo e te dar uma lista de combinações para praticar... Quer tentar agora? Sim... Seria ótimo! Conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar... Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles... Tá, o primeiro é... Aqui! Faça o primeiro... Isso aí! Vamos pro segundo... Levioso! Excelente! Bora pro próximo... Levioso! Takio! Bom trabalho! Acho que já chega de praticar... Você se saiu bem... Agradeço, Luca... Obrigado... Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo... Você será um desafio e tanto agora! Pronto... Agora sim eu acho que eu terminei... Concluí a tarefa... Agora sim eu posso ir lá para fazer a missão da professora Eckert... Quem me dera se alguém novo na escola pudesse... Aí, finalmente eu vou aprender a magia... Imagino que o senhor Brett... Terminei todas as tarefas que me passou, professora Eckert... Fico feliz por isso... Então deve ser a hora de aprender incêndio... Deve ser, professora? Sim... Lamento dizer isso... Mas visitei muitos colegas descuidados no St. Mangos... Garanto que o fogo é um servo instável... Então... Seu lançamento de feitiços é impressionante... Só espero que você não entre na aula com as suas vestes pegando fogo... Não quero encerrar a lição de hoje com as suas vestes em chamas... Vamos começar... E lembre-se... Foco no movimento da varinha... Concentre-se... E mantenha a varinha firme... Aprendi incêndio... Finalmente aprendi alguma coisa de poder mesmo... De combate... Bom trabalho... Praticar na sala antes de ir... Posicionei alguns alvos pra você... Obrigado... Incêndio... Tá pegando jeito... Continue... E tente não se incendiar... Vai... Recupera aí o poderzinho... Vamos... Levioso... Accio... Incêndio... É... 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 Agora eu concordo... Levioso... Accio... Incêndio... É muito bom pôr fogo nos bagulhos... Thank you professor... Agora vamos fazer a missão do professor... Kick... Ele deve tá lá em cima né... Ah... Aí está você... Olá senhor... Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett... Fiquei sabendo... Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova... Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades... Dito isso... Não vou mais atrasar-nos a sair da biblioteca... Então vamos... Então... Podemos ir? Claro... Fig... Tenho trabalho... Venha... Diretor... Tenho companhia agora... Fico pra depois... Indefinidamente... Como sua companhia... Pensei que depois de todo o problema que me causou com Osric... Você gostaria de se redimir... Na minha sala... Em cinco minutos... Hum... Aquele homem irritante... Infelizmente na saída a sessão reservada ficará para outra hora... Mas... Professor... Não temos escolha... Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor... Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta... Eu não vou esperar... Reveio... Eu vou para lá sem você... Falar com o Sebastião... Bora falar com o Sebastião... O Sebastião comentou sobre entrar na sessão reservada... Talvez ele tenha alguma ideia... Com certeza ele tem alguma ideia... Aqui o Sebastião... Sebastião... Aí está você... Aí está você... Você prometeu me explicar o que aconteceu no Três Vassouras... Poucos alunos chamam a atenção de Victor Hookwood... O que aconteceu? Fala a verdade para o maluco... Ele é de novo... Parece que ele está trabalhando com o Bramrock... Que quer uma coisa que encontrei em Gringotes... Bramrock? E quando você foi a Gringotes? Nós fomos parar lá depois do ataque do dragão... É uma longa história... O Fig tinha uma chave de portal... Uma chave de portal para Gringotes? Não entendi... Nem eu entendi direito... E eu estava lá... Enfim... Acabamos em um cofre antigo... Onde achamos um mapa... Que indica o caminho até a sessão reservada... Não está falando sério... Estou sim... O professor Fig insistiu para não contar a ninguém sobre isso... E acho que eu já falei demais... Certo... Seu segredo está seguro comigo... Seja lá qual for... Agradeço Sebastian... Você comentou que é sagazo bastante para não ser pego na sessão reservada... E eu sou... Me encontre na biblioteca hoje à noite... Não conte a ninguém... Bora lá... Agradeço Sebastian... Até mais tarde... Vamos invadir a biblioteca... Já ficou de noite, mano... Estou, né? Está vendo? Temos que alcançar aquela porta... E esses monitores irritantes adorariam nos entregar para Scribner... Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho... Vamos... Espera... Tem um feitiço que é melhor saber... O feitiço da desilusão... Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir... Quando lançá-lo... Você vai parecer só um truque de luz... Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio... Está dizendo... Que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso... Não é tão infalível quanto uma capa... Mas elas são caras... E os feitiços... São de graça... Experimenta... Gostei, gostei... Prontinho... Desilusão... Deixa eu já colocar ela aqui... Essa aqui mesmo... É... Sem barulho... É... O cara até cochichou... Velho... Da hora... Cadê? É para cá... Ah... Eu posso... Lá ou filha? Tem alguém defilhotando aqui? Peguei você... Oxi... Ela para ir para o outro lado, mano... Não para o meu, velho... Você é burro... E ninguém pode ver a gente... Aí... Ela foi para o lugar certo agora... Se eu posso te ver, os monitores também podem... Ah... Passei... Droga... A bibliotecária ainda está aqui... Rápido... Atrás da estante... Droga... Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora... Eu disse que havia uma chance... Mas não tem problema... Tá vendo a mesa dela ali atrás? A chave está na gaveta daquela mesa... Escuta... Nós vamos fazer o seguinte... Eu vou criar uma distração para tirar ela do caminho... Você foca em pegar a chave... Eu te encontro em frente à sessão reservada... Fechou... Você distrai... E eu pego a chave... Entendido... Eu disse que você entraria... E eu cumpro o que eu prometo... Pode confiar... Revelio... Olha lá irmão... Faz a distração aí... Que... Aqui na biblioteca tem uma porrada de coisa para pegar... Tem alguém aí? Não... É você pirraça... Aí ela passou... Carta... Não vou ler carta agora... Peguei... Revelio... Peguei... 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 Tinha para pegar... Pensei que ela ia me pegar agora... Não flaga... Hum... Não foi tão difícil... Afinal... Hora de procurar o livro... Hora de procurar o livro... Ah, esse foi encantado para parecer mais útil do que é... Já me enganou duas vezes... Nunca julgue um tomo pela capa... Pronto... Fantasma... Não deixe que ela veja você... Beleza, eu vou fazer o quê, hein? Vai lá... Eu vou passar por aqui, ó... Eu vou passar por aqui, ó... Nossa, o outro fantasma também foi... Que lindo... Que lindo... Deve estar tudo limpo agora... Não precisamos mais nos esconder... Vou ficar mais quieto que um dedo doido... Afinal, o que você anda procurando? Tô procurando uma cura para minha irmã gêmea... A Anne... Para que ela possa voltar a Hogwarts... Porque Merlin sabe que todos já desistiram... Por que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não... Tentamos de tudo... Da enfermeira Blaine ao Saint Mangus... Mas posso pesquisar sozinho... Não precisa se preocupar com isso agora... Vamos nos concentrar no que você procura... Que seria o que, exatamente? Ah, galera... Vou saber quando encontrar... Uma boa antiga para vocês, ó... Isso tudo é muito misterioso... Só que vocês veem aquele baú que tem... Olhinho... Vocês usam o desilusão... E chegam perto dele, ó... Aí você consegue pegar ele... É velho... Segredos das artes mais tenebrosas... Tô surpreso... Revelho... Era para usar Revelho... Não era isso, então... Tá lá na frente... Sem barulho... Aqui, ó... Levioso... Aqui, ó... Aqui, ó... Tem a mesma folha... Revelho... Ninguém pode ver a gente... Isso aí é, se eu não me engano... É reparos, né? Cadê? 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 Ah, pirraça... O que temos aqui? Ah, pirraça... Se... não... Eu vou contar... Eu vou contar... Eu vou contar... Eu vou contar... Maldito pirraça... Preciso impedi-lo... Ou pelo menos dar uma boa desculpa... Para a bibliotecária sobre isso... Espera... Não quero que tenha problemas... Por minha causa... Sei lidar bem com os professores... Quando se trata de assuntos disciplinares... Além disso... Gosto de amizades que me devem algo... Pode ir... Boa sorte na sua busca... Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Sem um feitiço para consertar essa armadura... Reparo... Ah, ela estava na parede... O cara foi esperto, hein? Revele-o... Vamos descer... Ficar tonto... Por estar descendo... É claro... Rastro de magia ancestral... Primeiro eu vou pegar o baú... Deve ter algo mais nessa sala... Agora sim... É isso... Outra porta... Revele-o... Ah, é o baúzinho com o olho... Ah, não era não... Revele-o... Esse aqui era... Beleza... Onde será que vai dar? Deixa eu só colocar meus equipamentos aqui, galera... Porque eu prevejo treta... E aí... Onde será? Mão nem tu empezar... Mais爾... Como nascercks! É isso... É isso... Eu tto um édropском... dranuff آzão... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Estupefata 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 Nossa, que tanto gente Opa Eu no ar o cara me pegou Está ficando ruim para o meu lado Protego Estupefata Caraca Estupefata Estupefata Levioso Accio Incendio Protego Estupefata Estupefata Levioso Foi, foi, foi todo mundo Quase que eu fui também Revelio Então era um livro Não era bem um livro, né? Não era bem um livro, né? Não era bem um livro Era bem um livro Mas eu não me lembro Não era bem Que tal Não era bem Não era bem Mas eu não E aí Caraca que da hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AcolCon A senhora queria me ver. Diretora Fitzgerald. Professor Rackham. Senhorita Isidora Morganek. Bem-vinda. Professor Hockwood. Professor Bacar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek. Quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os... belos redemoinhos que viu anos atrás quando visitamos seu vilarejo? Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas... parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o Professor Rackon também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma... forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, Senhorita Morkanak. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Nem respondeu, ó. Vai dar treta isso aí. E aí? Sebastião. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Mas o informe quase não chama atenção, né? Receio ter que informar isso ao diretor. Bom, de qualquer forma, o birraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastião. Esse é parceiro. O que seu tio vai dizer? Revele-o. Pronto. Missão concluída. Segredos da sessão reservada. Deixa eu pegar esse aqui. Como é bom te ver, jovem colega. Obrigado, jovem colega. E agora? Missão é aonde? Caraca, tem um bagulho para pegar aqui, mas eu não faço a mínima ideia como é que pega isso. Onde eu descubro? Bom, agora eu tenho que ir lá no Professor Fink, então... Professor Fink, vem até aqui. Não pode ser. Duendes trabalhando com o Rookwood? Não faz sentido. É pouco ortodoxo, para dizer o mínimo. Pouco ortodoxo? É inconcebível. Ah, Fig. Você tem visita. Eu tô aqui há muito tempo. Vou ver o que consigo descobrir. Senhor, consegui explorar a sessão reservada enquanto estava com o Professor Black. Estávamos procurando um livro. O quê? Isso é... Espera. Você entrou na sessão reservada? Mas como? Pensando bem, acho que prefiro não saber dos detalhes. Melhor. Tudo bem. Na verdade, o livro estava embaixo da sessão reservada, como mostrado no mapa. Quero saber de tudo. Vamos dar uma olhada. É uma olhada mesmo, né? Ah, puxa vida. Parece que faltam algumas páginas. Alguém pôs as mãos no livro antes de nós? Ainda assim, eu preciso de tempo para estudar o que sobrou. Talvez ainda se salve alguma coisa útil, mas pode demorar um bocado. Por que será que estava debaixo de Hogwarts? Acho que eu sei, senhor. Vi mais duas memórias onde encontrei o livro. Outra penseira? Codrico, nos ajude. O homem que vimos antes, Percival Reckham, era professor aqui. Na primeira memória, ele e três outros professores usavam magia ancestral para restaurar um vilarejo após uma seca. Miriam tinha razão. E a segunda memória? Na segunda, eles estavam conversando com uma aluna que começou no quinto ano, como eu. Ela também via rastros de magia. Por que essas memórias? Talvez esse livro tenha resposta. Agora precisarei levá-lo para Londres comigo. O diretor insistiu para que eu falasse diretamente com o ministro sobre a morte de Jorge. Eu entendo. Vou ver o que consigo descobrir sobre as páginas perdidas na sua ausência. Bom, mas não se esqueça dos estudos. Você tem melhorado com a farinha. Mas também preste atenção nas aulas de Herbologia e de Poções. Magia não é só lançar feitiços. Tenho muito o que fazer na sua ausência. Você se saiu muitíssimo bem. Estou ansioso para ver tudo o que você fez quando eu voltar. Obrigado. Tomo e Tormentos. Concluído. E agora o que resta para mim? Nova missão disponível. Bom, galera. Eu posso começar a fazer um pouquinho de missão secundária também, né? Eu tenho varinha cruzada, terceira rodada. E combinação de feitiços, segunda rodada. Isso aqui é básico, né? Isso aqui já não tem o porquê fazer agora. Vamos ver o mapa. Não é o mapa. Isso aqui ainda não liberou. Ah, mas tem duas aqui, ó. Encontre-me em baixo, Hogsfield, assim que puder. Queria falar com você sobre o Hulk, o Woody e o Harlow. E acho que é melhor fazer isso fora do castelo. Ó. Os professores Fig e Weasley me pediram para te ensinar outro feitiço defensivo. Por favor, conclua as tarefas que passei para você. Depois venha me ver na minha sala. Beleza. Essa missão secundária, galera, ela fica bem aqui, ó. Mexigas e peça. Então, vamos estar fazendo ela. Você tá bem? Não sabe quem eu sou? Zenobia Nook. A garota que todo mundo odeia sem motivo. De por que te odeia sem motivo? Todos te odeiam? Por quê? Porque Hogwarts está cheia de valentões e estraga prazeres. Leandro Pruitt é um deles. Aquele sem vergonha e sem talento. Eu queria fazer novos amigos. Por isso eu trouxe a minha coleção pra sala comunal. Minha coleção de bexigas. Esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo. Parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Gostei. Bexigas parece um bom desafio. É o que eu tava tentando explicar pros outros. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa, se perdem. E Melda é uma das piores perdedoras. Everett e Astoria são péssimos também. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam em lugares bem altos pela escola. Que exagero da parte dessas pessoas. Nem me fale. Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez alguém altruísta e com talento e que acabou de chegar no quinto ano possa me ajudar. Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Logo, logo eu vou voltar a jogar toca da serpente e cinco bolinhas sozinha. Tá, né? Vamos lá achar as bexigas dessa mina. É só seguir aqui pra baixo. O primeiro fica lá no jardim. Uma dica, galera, que quando você tá perto de achar, ele vai falar alguma coisa referente à missão. Quer ver? As chaves dédolas voltaram. Estão incríveis, não acha? Tá pra cá, ó. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Tá vendo? A bexiga tá logo aqui, ó. Mas ele vai falar isso. Pra vocês que não sabem, ó. Aqui, ó. Na frente da Sepen aqui, ó. A bexiga tá logo ali. Aqui, ó. Essa é uma das bexigas da Zenobia. Não entendo o motivo de tanto alvoroço. Nossa, ó. Abriu uma porta e passei dentro da outra. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Aqui, ó. A outra tá no lustre. Só subir tudinho aqui. Aqui, ó. O que está aprontando agora? Ó a mina. A outra tá por aqui, ó. Aqui, ó. São quantos? São cinco? São cinco? Tem um paizinho ali também pra me pegar, ó. Revele-o! Revele-o! Os baús, viu? Interessante. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Akio! Pronto. Revele-o! Levioso! O que tá pra cá agora? O que tá pra cá agora? Caraca, que essas escadarias grandes! Revele-o! Ó, tem um baú lá em cima. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Então, tô por aqui. Partindo para outra aventura, é? Eu estou em outra aventura. Ali, ó. Incêndio. Opa! Revele-o! Ó, mais uma página. Onde ele... Alice de fogo, hein? Da hora. Aqui tá brilhando. Ó, tá pra cá, brilho. Olha, ó. Incêndio! Opa! Essa foi a última bexiga da Zenobia. Tenho que falar com ela. Pausito. Eu não posso passar por aqui ainda. Revele-o! É... Guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Agora é voltar lá, galera. Espero que você tenha tido mais sorte do que eu pra encontrar as bexigas. Espero que você tenha tido mais sorte do que eu pra encontrar as bexigas. Vamos devolver a bexiga pra ela. Olá, Zenobia. Achei todas as suas bexigas. É sério? Achei que fosse impossível. Como conseguiu? Bom senso e magia básica. E então? Pode devolver as minhas bexigas? Não... Decidi ficar com elas. Isso é pra você aprender a não empestear os seus colegas. Que? Você vai ficar com a minha linda coleção? Ah, é coleção, mano. Não vou ficar então, não. Eu tô brincando. Claro que eu vou devolver. Graças a Merlin. Você me deixou preocupada. Agora que recuperei as bexigas, espero que alguém queira jogar comigo na sala comunal. Depois desse trabalho pra recuperá-las, acho que vão todos querer jogar. É uma boa ideia. Não é? Ai, vai ser tão divertido rir dos perdedores fedorentos. O que não me inclui, é claro. Muito bem. Aí vou eu. Me deseje sorte. Vai lá, mina. Bom, primeira missão secundária concluída, né? Primeira vez que eu faço a missão secundária aqui. Teve outras missões secundárias que eu fiz, mas é decorrente com a história, né? Então não vale muito a pena mencionar. Pra quem tava em dúvida de como achar as bexigas, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é muito importante a participação de vocês, hein? Desce aí embaixo bruxos e bruxas. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E coloca aí embaixo nos comentários se você conseguiu achar a bexiga de primeira. Bom, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.